Olá a todos, eu já fiz um vídeo e coloquei no nosso curso na idome sobre mongos sobre se vale a pena não fazer esse curso ou qualquer curso da idome. No entanto, eu acho uma pergunta interessante porque eu gosto de tentar responder essa pergunta da forma mais genérica possível, sem ficar mais claro assim, da forma de eu estou amarrado à minha experiência como instrutor. Eu devo ser honesto, eu nunca fiz um curso da idome, eu estou matriculado de alguns, mas não cheguei a fazer, mas isso tem mais a ver comigo, eu acho que se você decide fazer um curso, isso é mais um perfil seu. Por exemplo, eu gosto muito de livro, eu leio muito, eu prefiro livros do que vídeo, mas eu até assisto alguns tutoriais aqui ou ali, quando eu estou com pressa, mas eu gosto de livro. Eu gosto da calmaria do livro, da paciência, você leva um livro até mesmo para ler, mas isso é uma característica minha. E eu sei que muitos alunos gostam de seguir curso, eu não acho isso errado, eu só acho que tem que tomar cuidado com o que eles estão chamando agora de o inferno dos tutoriais, que é basicamente quando você segue vários cursos, você não consegue fazer nada. Mas tem algumas dicas que eu posso trazer em outros vídeos para vocês, baseada em minha própria experiência, baseada em trabalho de outras pessoas. Mas, por exemplo, eu sempre dei aula particular, desde o ensino médio, mas eu nunca tive aula particular. Eu acho que não quer dizer necessariamente que eu considero que a aula particular não seja importante, eu acho que cada pessoa tem que ter seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas preferências. Não é errado ou incerto, eu também tenho os meus pontos fracos. Então, por exemplo, eu não trabalho muito bem em ambientes que tem muitas pessoas. Então, eu sou mais introspectivo, não gosto muito de ficar em ambientes que tem muitas pessoas, mas tem pessoas que trabalham muito bem em ambientes assim. Então, para responder a nossa pergunta, eu criei um artigo, se for a nossa... Aqui está o nosso guidebook do curso. Você vê aqui, mas essa posição pode mudar, porque eu estou escrevendo o guidebook, apesar do que o curso já terminou, eu como aviso, no curso do guidebook, ele é dinâmico, né? Ele está sempre dinâmico, mudando. Então, o guidebook, ele é dinâmico. Então, você vê aqui na parte de baixo, vai ter um artigo que eu estou escrevendo, mas eu já gostaria de falar com vocês alguns pontos. Aqui eu listei as vantagens e as desvantagens, né? E, assim, eu não quero convencer vocês a comprar curso na Udemy, ou se você quiser comprar especificamente o meu, você pode pensar que eu estou tentando te convencer, mas simplesmente que eu possa assinar embaixo para todos os cursos da Udemy. Tem um vídeo aqui de uma YouTube que eu deixei para vocês aqui, ó. Ele está em inglês, né? E tem vários pontos interessantes, mas aqui eu marquei para vocês uma parte específica, né? Que ela fala dos instrutores, né? Porque realmente a Udemy não tem o teste de qualidade da Udemy, ele é bem específico. Ele só olha se o vídeo segue alguns padrões. Hoje eu recebi uma demanda de aula particular de um aluno, que eu ainda não confirmei se a gente vai ter aula ou não, que ele falou comigo que ele está fazendo curso em outra plataforma. Nessa plataforma é bem mais caro, mas aparentemente eles dão mais apoio, mais, mais, ajudam mais do que a Udemy. Essa própria YouTube fala de vários vídeos que não tem nenhuma resposta, o aluno faz pergunta e ninguém responde. No meu caso, posso te garantir que, pelo menos no momento que eu estou me dedicando a isso, eu vou te responder. E você também tem a, como eu comento aqui, uma das vantagens, né? Aproveitando para vender o meu peixe, aqui eu tenho um perfil, né? Eu tenho um perfil no Super Prof, né? Que eu vou deixar na descrição do vídeo, mas está lá no GitHub. Você pode encomendar aulas individuais ou em grupo, em adição. Então, talvez tenha essa vantagem. Você pode pagar pelo curso e, se você quiser ter aula, você pode encomendar aulas individuais, né? Então, ela comenta sobre esse ponto de que os estruturas não, eles não dão muita interação, vários vídeos sem resposta. E, no caso específico desse aluno, ele pagou um curso bem mais caro. Um curso bem mais caro. E eu perguntei a ele, mas que vantagem que é essa? Porque, assim, ele tentou me falar as vantagens da plataforma e todas as vantagens que ele colocou da plataforma, com exceção de uma, também não é vantagem, né? Por exemplo, uma vantagem que ele colocou é que algumas instituições assinam embaixo no curso, né? Mas a Udemy tem curso, tem curso da Oxford, tem o Oxford Lab, que eu achei, achei que é engraçado, né? Então, ou seja, tem curso de instituições de IPs na Udemy. Então, eu acho que não seria uma vantagem. Eu não consegui, todas as vantagens que ele estou, eu não vi nenhuma que realmente fosse vantagem de você pagar bem mais caro em outra plataforma. Ele falou, por exemplo, de que ele teria assistência, não sei o quê. A Udemy tem formas de você contactar o professor, não é garantido que o professor vai responder. Mas eu acho que isso não é específico. Por exemplo, eu estava dando aula particular para uma moça em uma faculdade particular e ela me deu o acesso, né? Ela me deu o acesso dela a 100 e tudo para que eu pudesse acessar a plataforma e ajudar ela no que pudesse. Então, ela me deu também permissão de entrar em contato direto com o professor e com o pessoal. Ninguém respondeu. É uma faculdade particular e paga e caro. Então, ou seja, tente tomar cuidado com essas plataformas que vendem. Eu não posso dar exemplo porque eu não tenho muita experiência nisso, mas eu acho que o fato de uma pessoa prometer alguma coisa, você vê que ela vai entregar. Então, a dica que a YouTube vai dar, e eu também dou essa dica fortemente, é escolha um instrutor na Udemy. Não escolha a Udemy, escolha um instrutor, né? Diferente da super própria, é mais difícil escolher o instrutor porque a gente pode nem colocar o nome completo. Então, quando você faz a pesquisa aqui, você pesquisa pelo tópico. Então, já no caso da Udemy, você pode selecionar um instrutor, você tem um perfil do instrutor. Por exemplo, esse canal aqui tem um perfil. Você pode, talvez, comprar o curso pensando no canal, especificamente no canal. Se você gostou do material, gostou do meu método de ensino, você pode ir lá e comprar. Eu assino embaixo, ou seja, até meu certificado, se vocês quiserem, eu assino também. Apesar de que o certificado da Udemy já achei bem bonitinho, bem legal, mas eu assino embaixo também. Então, para poder responder a pergunta, nossa, eu tenho um site, que eu achei bem interessante. O site eu achei um vídeo no YouTube, a gente aprende muito no YouTube também. Basicamente, você pode colocar algumas palavras-chave. A ideia é você saber o que as pessoas estão perguntando, para poder facilitar se responder perguntas que as pessoas querem. Para quem trabalha com o Google Ads, eu estou começando a trabalhar com o Google Ads, aprendendo. A gente sabe que os Google Ads, a palavra-chave é importante. Depois que o Google ficou famoso, depois que o Google tomou conta do nosso sistema de comercial, de propaganda, o Google incorporou uma coisa nova, que é a palavra-chave. Hoje em dia tem site, você consegue até ver quanto vale aquela palavra, aquela palavra-chave. As palavras têm preço agora. Então, ou seja, aqui você encontra, se você fizer a busca aqui, você vai encontrar, eu coloquei Brasil. Tiveram duas perguntas que me chamou a atenção. Uma, que as pessoas perguntam se a Udemy, se os cursos da Udemy são confiáveis, são confiáveis. E a segunda, se os cursos da Udemy valem a pena. Eu diria assim, primeiro, se os cursos são confiáveis? Eu acho que sim. Aí eu vou te responder por que eu acho que sim. Porque o curso da Udemy, na verdade, ele não é da Udemy, ele é do instrutor. Então, aí você vai, talvez a melhor pergunta seria, não se o curso da Udemy é confiável, se o instrutor é confiável. Porque a Udemy dá uma liberdade enorme para o instrutor. Só que essa liberdade vem com essa questão, né? Toda liberdade vem com preço, né? E o preço é esse. Então, esse é o YouTube que dá o exemplo de você escolher um instrutor e se agarrar um instrutor, é por causa disso. Porque a Udemy em si, ela é só uma plataforma onde você coloca o curso. Ela não tem nenhuma garantia, ou seja, no sentido de que eles não fazem nenhuma verificação. Então, que nós estamos acostumados a confiar em instituições. Mas a Udemy é uma espécie de freelancer. Você não deve confiar na Udemy. Você tem que confiar no instrutor. Então, procure para o instrutor que você já conheça, se você já fez algum curso. Procura. No meu caso, eu tenho canal do YouTube, por exemplo. Você pode ver lá, eu já ensinando. Eu dou aula particular, você pode ver o meu perfil de professor particular. Então, a dica é, não se pergunte se a Udemy é confiável. Se pergunte se o professor é confiável. Porque, assim, a Udemy, ela é feita, ela é somente um marketplace, né? Que eles falam, né? É somente um lugar onde você coloca o seu curso e pronto. Mas quem está ali, é tanto que a Udemy tem até uma regra. Que o professor não pode colocar nenhuma imagem que vincule o professor com a plataforma. Isso é uma regra, né? Por exemplo, no início, quando eu comecei a lançar curso, eu fiz meio que uma imagem do meu canal do YouTube em parceria, entre aspas. Não coloquei parceria, mas coloquei os dois lado a lado. Aí deu a eles pedido para tirar, porque dava a impressão de que era uma parceria. Mas não é parceria. O instrutor, ele é independente. Então, tem essa questão. Então, não confie no Udemy, confie no instrutor ou desconfie do instrutor. A segunda pergunta é se o curso vale a pena. Eu acho que vale a pena. Por que eu acho que vale a pena? Porque, assim, claro que quando eu falo vale a pena, depende do preço que você está pagando, né? Se você está pagando, sei lá, mil reais, quinhentos reais, depende do curso. Para um curso, talvez, não vale a pena. Mas, a maior parte do curso da Udemy, você vai comprar ele sempre em promocionais. Porque os professores sempre, eu também estou nessa lista, sempre se colocam dentro da promoção, né? Ou seja, está sempre recebendo promoção, sempre fazendo promoção, colocando ticket, né? Colocando cupons, né? Para você poder pagar mais baixo. Então, resumindo. Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. E vale a pena por quê? Vale a pena porque você tem acesso, geralmente, a cursos com preço muito baixo. E, diferente do YouTube, né? Que você, geralmente, somente joga o vídeo lá. Na Udemy, você tem todo um ambiente, tem algumas dicas que o pessoal ajuda. Por exemplo, eu tento manter meus cursos. Não sempre é possível, mas eu tento manter os cursos ali dentro de sete, cada vídeo, sete minutos, por aí. Mas, às vezes, é difícil quebrar, entendeu? O vídeo, porque senão você acha que quebra o raciocínio, me parece. Mas, eu tomo outra vantagem também, é o acesso vitalício. Por exemplo, no YouTube, a pessoa pode, por exemplo, tirar o seu acesso. Ela pode tirar o vídeo do ar. Então, você tá... Ali na Udemy, não. Na Udemy, o acesso é seu. Então, você não tem como tirar do ar. Então, você tem que pensar o seguinte. Que você tá meio que travando ali. Eu quero esse vídeo. Aí, você não pode ver o vídeo na hora, mas o vídeo é seu. Você tá meio que comprando o vídeo, né? Claro que se a plataforma sumir no futuro, se a plataforma quebrar, eu não sei. Aí, outra história. Mas, em geral, sim. Talvez essas coisas não fiquem tão claras. Porque o YouTube é de graça, mas a pessoa tira e põe na hora que quiser. Ou a pessoa pode remover o vídeo, eu não sei. Então, e também assim, por exemplo, no caso desse curso meu de Mungos, eu tô querendo ir atualizando o curso de forma que o curso seja tipo um repositório da documentação do Mungos em forma de vídeo. Então, eu quero, com o futuro, ir colocando pedaços e pedaços da documentação. Eu não fiz isso porque vai fazer com que o curso fique enorme. E, talvez, se uma pessoa comprar ele pra acesso vitalício, a pessoa vai ter sempre uma versão em vídeo da documentação oficial. Então, eu acho que vale a pena, entendeu? Na minha opinião. E, também assim, eu vejo a parceria da Udemy entre o aluno e o professor como uma parceria ganha-ganha. Porque, a partir do momento que você dá feedback pro professor, o professor vai melhorando. Claro que isso não é uma regra. Por exemplo, o caso desse aluno da YouTuber, ela mostrou que as pessoas não respondem as perguntas dos alunos. Então, ele não é obrigado a responder. Mas aí que tá a questão. Escolha o instrutor. Não escolha a Udemy. Então, eu garanto, pelo menos no momento que eu tô me dedicando a isso, eu não sei qual vai ser o dia de amanhã. Eu não sei se isso vai dar certo na Udemy, porque, também, você não pode ficar investindo em algo que não tá funcionando. Mas, até o ponto que eu tô me dedicando a isso, eu dou a minha palavra de que eu vou... que eu vou entrar em contato com vocês, se vocês me perguntarem qualquer coisa. E isso vale, também, assim, pelo fato, também, que eu tô dando aula particular. Então, se você pedir aula particular, por exemplo, se você for aluno do meu curso e pedir aula particular, eu te garanto um desconto. Você pode entrar em contato aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês alguns vídeos que eu fiz com pedir aula, dicas para o professor e muito mais. Mas, esse preço aqui, o preço seria um preço... a gente que decide. Quando você paga aqui, você precisa pagar na hora. Você paga direto com o professor. Então, eu tenho toda a liberdade de fazer esse abatimento. Então, você pode entrar em contato, a gente abate, você fala que você tá fazendo o curso, a gente vai... Eu dou toda a assistência pra você, que você quiser, se você precisar. Eu queria lançar uma versão presencial, mas, até agora, eu não consegui juntar alunos. Então, assim... Então, se valha, primeiramente, se a Udemy é confiável, eu acho que é que não deve se perguntar. Aí, você deve perguntar se o instrutor é confiável. Aí, a pergunta vai variar de instrutor pra instrutor. E se o curso da Udemy vale a pena, eu diria que vale a pena. Eu diria que vale a pena por os seguintes motivos. Eu vou tentar resumir pra vocês aqui. Vale a pena lembrar que isso é um bitbook, eu tô trabalhando nele. Então, a vantagem... A primeira vantagem é que existe todo um ambiente pra ensinar, entendeu? Eu acho isso muito legal. Por quê? Se você for lá dentro do curso, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui pra vocês. Se você for lá dentro do curso, né? Aqui você tá acessando como aluno, né? E se você ver aqui, você vai ver o seguinte, que, ó... Você tem que... Os recursos que eu adicionei, né? Que eu vou adicionar com o tempo. Mas o mais legal que eu acho, na minha opinião, é essa pergunta e resposta. Que é o que a moça comenta lá, entendeu? A moça comenta o seguinte, que várias perguntas não respondidas aqui. E aqui você pode fazer a pergunta, né? Por exemplo, conteúdo do curso, outra ferramenta. Tá vendo aqui, ó, que você pode separar, você pergunta a solução de problemas com áudio, vídeo, também você pode escolher aqui, vamos supor que tira o conteúdo do curso. Por exemplo, vou colocar aqui pra saber aqui, ó. Então, essa pergunta é um teste, né? Eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Aqui aparece, aí você pode colocar, por exemplo, vótulas pra cima, você pra baixo. tá vendo? Tá vendo? Tá vendo aqui, ó. Já dá até dica pra vocês, tá vendo aqui, ó. Então, é isso, pessoal. Então, vocês têm todo um ambiente, isso que eu queria falar. Você pode colocar observações, por exemplo, as observações são marcadas de acordo com o ponto do vídeo. Eu acho que as observações são suas, porque eu vejo, eu já vi nos meus cursos lá, alguém marcou tal aula. Eu não sei o que quer dizer isso. Eu acho que essa marcação, só falar que alguém marcou, não fala quem, ou o que marcou, né? Se é legal, se pudesse saber. E aqui são os anúncios. Aqui não tem nenhum, não, mas nos meus outros cursos, você pode ver. Aparece usar todo aquele... Lembra que eu falei pra vocês que uma das vantagens que eu levanto é o blog privado, né? Esse blog privado que eu falo, que são atualizações, coisa e tal, ele aparece tanto pra vocês por e-mail, quanto aparece aqui também. Então, você nunca vai perder esse blog, porque você vai ter uma versão aqui também associada ao curso, né? E aqui você tem a visão geral, perguntas... Então, resumindo, o que eu acho mais legal é essa pergunta e resposta. Você pode falar, ah, você pode fazer isso no YouTube, não sei o que lá, mas, honestamente, eu acho que o YouTube não é um ambiente aprendizado, na minha visão. É um ambiente meio... Eu diria agressivo, entendeu? Eu tenho um YouTube há 4, 5 anos, eu não acho que é um ambiente legal de se aprender e eu acho que quando uma pessoa paga por um curso, ela se sente um pouco mais... Isso já está comprovado psicologicamente através do suplemento científico. Quando a pessoa paga por aula, ela fica mais comprometida. Eu já fui professor particular, já dei aula particular de graça, eu percebo esse fenômeno também estranho quando dá aula particular de graça para os outros no vilarejo onde eu moro. Eu sempre gostei de fazer isso de graça. O professor é o mesmo. Eu acho engraçado isso, né? O professor é o mesmo. porque tem pessoas que me pagam 90 reais por hora, 100 reais por hora para dar aula particular. Eu já tentei dar aula particular de graça para as pessoas e não obtive feedback ou me senti desvalorizado. Então, assim, o ser humano é meio estranho. Então, eu acho só o ambiente da Udemy já é um ambiente para discussão. E lembrando, o acesso é vitalício, tudo isso vai ficar arquivado, você vai poder voltar nisso no futuro. então, eu acho que vale a pena, entendeu? Claro, essa é a minha posição. Vamos ver qual é o outro ponto. Outro ponto que eu levanto é o seguinte, existe oportunidade de melhoramento do curso. Eu adoro esse ponto porque, claro, isso não é obrigação, nem todo professor vai fazer isso, né? Isso é uma coisa meio relativa. Mas, essa coisa de poder melhorar o curso, eu acho legal, eu gosto disso. Mas, eu tenho que confessar que tem 3 meses na Udemy. Eu não sei se isso funciona, porque para melhorar a interação do aluno, e até agora, devo ser honesto, não tenho tido muita interação dos alunos, né? E, assim, é por isso que eu quero incentivar com esse vídeo também a gente ter interação, sabe? Vocês fazendo perguntas, só vamos tentar ser um pouco, o máximo gentil possível, porque eu já vi alguns comentários públicos no Udemy que é desprezível, entendeu? É rede social, às vezes, a internet, às vezes, a gente fala, às vezes, o baixo custo do anonimato, né? A possibilidade de você criar testes, né? Eu acho legal isso aqui, apesar de que o curso é sobre testes, mas não são testes de TDD, não. São testes, você pode criar atividade. Esse curso, nessa primeira versão, não tem, mas eu, no futuro, posso criar. Você pode criar testes que as pessoas podem, sabem se elas passaram 80%, 90%, você meio que sabe, e a possibilidade de colocar links, né? Acho muito legal isso, né? Que você vai colocando links com o material, eu gosto muito de colocar links para os meus canais, para mais aulas livre. O que eu acho muito legal para o aluno também, é acesso vitalício, Como falei, no YouTube, a pessoa pode tirar o vídeo, remover e tudo. Desse caso, desse caso, você tem um vídeo ali para sempre, é meio que você comprou, é seu. No meu curso, eu sou professor particular, como já comentei, você pode ir lá, eu dou desconto, caso vocês queiram qualquer assistência com relação ao curso. Dependendo do que você precisar, eu posso fazer até por cortesia, Quando eu agradecer, se você puder comprar do meu curso. E o que eu gosto é dessa newsletter, essa blog privada, eu adoro isso, porque você meio que pode fazer o aprendizado continuado. Eu deixei dois links para vocês, para dois vídeos meus, de outros cursos meus, que eu falo, estão vendo? São dois cursos, é outro curso meu que já foi lançado, e eu explico, está vendo? Aqui eu explico o que eu estou chamando de aprendizado continuado, e aqui no outro, tem um outro que eu explico, que é mais recente, que é sobre um teste que eu estou fazendo de fazer com que essa newsletter seja uma videoaula também, ou seja, a própria newsletter já é uma videoaula, é um teste que eu estou fazendo. Então, lembrando, isso é um videobook, eu estou atualizando, vou trazer mais coisas, mas com certeza tem mais desvantagens, mas é aquela coisa, vocês vão comentando aí no vídeo, se vocês tiverem cuidado o suficiente para escrever um português correto, eu coloco direto aqui, e também tenta ser o máximo possível civilizado, eu sei que às vezes a gente pode ficar chateado e alguém te passou a perna na Udemy, mas vamos tentar manter isso para a gente, que pelo menos para você dizer que eu coloco aqui, aqui, só para você colocar certinho, bantinho, português correto, eu vou copiar, colar e colocar aqui, aí a gente vai fazendo civilizar junto, porque eu estou olhando do meu ponto de vista como professor, como eu falei, eu nunca fiz curso da Udemy, como professor, eu observei essas possíveis desvantagens, pelo menos que você vai pagar para um curso, eu já vi pessoas reclamando no YouTube, ou até mesmo na própria Udemy, porque o curso pode ser achado livremente, mas você pode pensar que você não está comprando o curso em si, você está comprando como eu falo no meu curso, a experiência, o método de ensino, o trabalho da pessoa separar os vídeos, colocar os vídeos em tamanhos que sejam fáceis de aprender, o fato de que, como eu comentei, vale lembrar que o curso é seu, no YouTube você pode remover quando quiser, aí você vê um vídeo e a pessoa remove depois, e também assim, acho que as pessoas não têm um cuidado muito forte na Udemy, porque, ah, desculpa, no YouTube, porque o YouTube é baseado em propaganda, para não comentar as propagandas, eu odeio propagandas, você está vendo uma coisa e aparece lá o iFood, entendeu? que me deixa irritado, e assim, aqui o foco é ensino, lá o foco é aparecer, entendeu? Então, geralmente, raramente você vai ver um YouTuber dando aula, eu observei, as pessoas que têm canal do YouTube e dão aula, por exemplo, no Super Prof, tem poucos inscritos, eu tenho, no meu canal que eu estou associado ao meu perfil, no Super Prof, tem poucos inscritos, porque o perfil é diferente, realmente, a aula particular, você pode pensar que é uma coisa mais local, então, eu não acho, sinceramente, que apesar de que as pessoas aparentemente tenham essa conclusão de que é vantajoso de fazer curso no YouTube, eu já tentei com o meu postdoc, eu falo para vocês que não funcionam, são cursos partidos, pedaços aqui, pedaços ali, então, raramente você vai achar um curso completo, entendeu? Você vai achar um curso que vai do começo, meio, fim, porque o foco é diferente, o foco do YouTube é propaganda, a pessoa ganha quando você acessa o vídeo e assiste a propaganda, a pessoa não ganha quando você aprende alguma coisa, claro, que a pessoa quer que você aprenda para você voltar, mas eu observei que os canais grandes, geralmente, eles fazem vídeos curtos, tutoriais curtos, então, não existe controle de qualidade, aí o Edmil faz um controle de qualidade que é muito rápido, mas, por exemplo, esse rapaz que queria ter aula comigo, comentei para vocês, no caso dele, ele comprou o curso e pagou caro, segundo ele me falou, porque o curso, aparentemente, tinha uma parceria com uma instituição, então, a gente quer parceria com a instituição, mas, no caso, a Edmil a parceria não é com a Edmil, como eu falei, a própria Edmil te impede de mostrar qualquer vínculo com ela, então, ou seja, é importante, assim, você olhar o instrutor, eu, por exemplo, você tem meu perfil no Super Prof, você tem meu LinkedIn, você tem esse canal do YouTube, então, acho que você já tem bastante informação para dizer se vale a pena fazer um curso comigo, claro, eu estou começando no Edmil, e também estou começando a fazer esses tutoriais, é uma espécie de experimentação, talvez tentativa de mudar de carreira, mas, de qualquer forma, eu acho que vale a pena, talvez, vocês prestarem atenção, talvez, ao instrutor e não à Edmil. Então, é isso, pessoal, eu, assim, eu posso voltar depois com mais discussões, e, como disse, o GitHub vai ser atualizado, mas, resumindo, respondendo as duas perguntas que eu tentei responder nesse vídeo, talvez, eu tenha caído na perborragia. Vale a pena fazer os cursos da Eudemy? Eu acho que vale. A Eudemy é confiável? Não, a pergunta está errada, você perguntar se o instrutor é confiável, então, a resposta é depende. Abração a todos. Eudemy é confiável, ... ... ... ... ... ... ... ...